Sabia que com a nossa plataforma, você pode realizar a assinatura do contrato de gestão de forma digital? No nosso módulo Gestão de Metas, é possível utilizar a assinatura de um documento 100% digital, alinhado ao fluxo de aprovação das metas. Essa assinatura digital, chamada Termo de Aceite, tem como objetivo trazer transparência sobre as metas e os desafios para aquele ciclo, evidenciando a ciência da pessoa colaboradora pelo que foi planejado. Dessa forma, garantimos o alinhamento dos resultados esperados com a estratégia do negócio. Legenda Adriana Zanotto